Falei agora há pouco que o governo do estado recebeu uma doação grande, generosa, de álcool em gel, 52 mil litros. Foi doado pela ACOPAR, que é a Associação de Produtores de Bioenergia do estado do Paraná. E a Refrico processou de graça o álcool, o etanol, e transformou em álcool absoluto em 70, o álcool 70. Transformou o etanol em álcool 70 e será destinado a partir de hoje, conforme eu falei agora há pouco, para hospitais ambulâncias do SAMU e SEAT, além das instituições e entidades assistenciais também do Paraná. O caminhão-tanque chegou a Refrico, ele saiu de Guatemi, cidade próxima de Maringá, e trouxe álcool doado pela ACOPAR, Associação de Produtores de Bioenergia do estado do Paraná, em parceria com o governo do estado. Nós somos procurados pelo governo do estado e no mesmo ato nos prontificamos a estar ajudando. Nós cedemos a toda a estrutura física, mão de obra, garrafas e tampas para poder executar esse trabalho. E se houver necessidade do governo, novamente estaremos de portas abertas para fazer todo esse trabalho de novo. Aproximadamente 20 colaboradores participaram da Força Tarefa. No laboratório da indústria, o álcool foi transformado de 92% para 70%. Os colaboradores, nós todos, também toparam, está aqui nesse momento importante, para a gente estar, desde que está produzindo refrigerante, está produzindo um álcool que vai destinar aos hospitais que estão precisando com urgência. Os 52 mil litros de álcool foram colocados em 25 mil garrafas de 2 litros, depois embalados e levados para os caminhões. Daqui, eles partem para a distribuição. Todo o álcool vai para 8 bases regionais da defesa civil e depois será destinado às entidades. Ação articulada entre o comando do corpo de bombeiros e a coordenadoria estadual de proteção e defesa civil, buscando chegar com o álcool 70 para a sepsia aos hospitais, aos censis, mesmo para a limpeza e a sepsia das ambulâncias do SAMU e do SEAT em todo o estado do Paraná. Olha que belo gesto, né, nesse momento de crise, de dificuldade, o empresário abre mão do lucro, da produção do seu refrigerante para fabricar álcool em gel e colocar dentro das garrafas, inclusive, de refrigerante para atender o nosso povo. Isso é coisa que realmente não tem preço. Pode ter certeza de uma coisa, viu? Quando essa crise passar, e vai passar em breve, se Deus quiser, o povo vai lembrar de quem foram os garanciosos, daqueles que obrigaram o funcionário a trabalhar, daqueles que insistiram em manter as portas abertas, daqueles que foram na contramão aumentando o preço dos produtos para chugar, para arrancar o olho do coitado trabalhador. E vai lembrar também de quem foi solidário e estendeu a mão. Pode ter certeza. Dessa vez vai ser diferente. Não como na época da greve dos caminhoneiros, que passou a greve e ninguém mais lembrava quem era o posto que vendia combustível mais caro, o povo esqueceu e ficou tudo normal. Dessa vez, o negócio está tão feio que vai ficar marcado para o resto da vida. As ações boas e as ruins. Ações boas como esta Cocamar, por exemplo, que está doando 13 mil litros de álcool em gel. Olha só, a cooperativa agroindustrial anunciou a doação de 13 mil litros do produto etírico hidratado de 70% para entidades hospitalares, setor do transporte público, cooperados, colaboradores. A cooperativa está tomando medidas para reduzir, claro, a velocidade da contaminação do Covid-19. Na última semana, ela parou a produção de álcool comercializado para iniciar a produção emergencial do álcool etírico. 70% parou a produção de álcool. A Cocamar está trabalhando só na fabricação do álcool 70% para distribuição de graça. Inclusive, começou já na última sexta-feira. A cooperativa continua operando, somente na área relacionada à matéria-prima e produto de alimento, que não pode parar. Segundo as normas de segurança do Ministério Público, apenas a produção de alimento. Essa área da cooperativa que ainda está funcionando, graças a Deus. E assim continua botando comida na mesa do povo.